E não compensa, cadeia, caixão, cadeiras e rodas Não vale a pena, e eu profetizo Se liga e negou, levanta-te e anda em nome do Senhor Eu acredito que a fé move muralha Liberta, transforma, cura, restaura e lembra E quem diria que o bandido seria liberto Cinco, sete, catador, livre desse processo No vale da sombra da morte, sobrevivi Restorado a glória de Deus, então, este aqui Testemunho vivo, forte e eficaz E pro inferno nocigo, contra Satanás e de cabeça erguida Durmo, sono leve, felicidade plena Afirmo com os moleque, o passaporte, o céu Pela graça na cruz, garantida pelo rei dos reis Senhor Jesus, mas quantos caras bom Se perdeu, já sofreu, se enganou, se iludiu Sem contar que morreu A procura, irmão, dessa tal felicidade Que o crime oferece mais, não é verdade Ciclo vicioso, gera escravidão Enquanto mais, cê ganha, menos tem na sua mão Espalha geral pra quebrada Nós tá na missão e não falha Mas cortante de Catana Somente a Bíblia Sagrada se precisar Irmão, então, nós estamos juntos Ministério, D.D.L. Fete Filho do Justo Faz barulho aí pra Jesus Amém, meu Deus Eu posso fazer essa parada Aos que confiavam em si mesmos Menino que eram justos e desprezavam os outros Nós vamos subir uma pinta para orar Um fariseu e outro publicano Fariseu, de pé assim, prossegui mesmo orar Ó Deus, graças a Deus que eu sou Que eu sou que nos levanta só mais fora Dois injustos e adentros Nem eu como este publicano Chegou duas vezes o celoso Então eu diz-me de tudo enquanto eu sou Mas o publicano, estando em pé Nem ousava levantar os seus olhos aos céus Mas matia no pé, dizendo Ó Deus, tem-nos em acordo de mim E o fogo da verdade queimou meu coração São fogos adoradores que adoram em comunhão Mas como amar a Deus sem amar o próximo mentiroso Me torna um pensamento retrógrado Vejo hoje em dia, tanto de notícia O ego tomou contas, são tantas coisas medíocres Ventos e doutrinas, contos teológicos O amor foi esquecido, apenas teórico Religiosidade maquiada de santidade Fariseu moderno, usou golpe da prosperidade Superioridade, farisaica inimaginável Bateram de frente com Deus inabalável Guerreiro te levou, por isso fiz esse som Aqui a causa é justa no campo Contra o amor, estrada a gema Falou, afirmo que é real Aí tem sim, tem sete mil Que não se dobra o abal Estudei algumas teses, conheci a realidade As maiores mentiras são parecidas com a verdade Formador de opinião, revolucionário Na guerra imunológica, no espaço democrático Verdade dos irmãos, sem fantasia Sinceridade, integridade Fujo da hipocrisia Pecador sim, não posso negar Mas o sangue de Jesus veio para me lavar O fogo da verdade Queimou meu coração Sejam libertos Através desse som O fogo da verdade Queimou meu coração Queimou meu coração Sejam libertos Através desse som Aprendi na dificuldade O que é fé Virtude, coragem Igreja é hospital Não tribunal Hipócrita se iludem Acho que isso é normal Faça o convite Seja sincero Olhe pra dentro de si Você não é perfeito Então não vem cobrar de mim Aquilo Que você não tá vivendo Reconheça suas fraquezas E o novo homem Veremos Não julgueis Para não ser julgado Mateus capítulo 7 Versículo 1 Tá registrado no dia E no juízo Vamos ver quem é quem Quem acusa hoje E amanhã Será refém Não adianta Sem desilista Ativista religioso O céu é conquistado Pela graça Não por esforço Pra ter batendo o peito Dizendo que tem o tom Só que conta na verdade São frutos Sangue bom Parada 5 Verso 22 Reciva agora a Bíblia Confere lá depois Amor no osso Paz Longanimidade Intimidade Fé do acidão Temperança Combate Com essas coisas Qual a lei de Jesus O que você quer Que Jesus levante em mim Que Jesus levante em você O verdadeiro adorador Você não nasceu Para ser simplesmente um cristão Vai ser um evangelho Você nasceu Para poder resplandecer O reino de Deus Aqui nessa terra Amém Então faz barulho Para Jesus Isso pertém da raça Viu Por boa Viu 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 Obrigado.